Olá pessoal, sou Rafael Lacerda, um colaborador do Grupo Espírita Paz, e hoje vamos fazer o estudo de mais um capítulo do livro Vida Feliz, que é psicografado por Divaldo Franco com contribuições do espírito de Joana de Anjos. A leitura de hoje se dá sobre o capítulo 143. Vamos ver o que então Joana tem a nos dizer e fazer alguns comentários sobre a leitura. Capítulo 143 Ser amigo da verdade, sem a transformares numa arma de destruição ou de ofensa. Não é tanto o que se diz, que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. Ademais, a tua pode não ser a verdade real, senão um reflexo dela. E mesmo que o fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras. Bom pessoal, muitas vezes nós pensamos que realmente a verdade deve ser sempre dita, não importam as condições, pois a verdade sempre traz consigo o caráter mais puro e benéfico. Porém, será que a verdade nua e crua é realmente sempre benéfica em todos os casos? Vocês já fizeram esse tipo de reflexão? Já teve, vocês já tiveram alguma experiência onde lhes foi dita uma verdade que não provocou tanto benefício assim? Pois é, este é o ponto que está nos alertando Joana. Muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar do nosso próximo, entender a sua situação. E aí, vamos compreender que aquela verdade, ela não deve ser dita de qualquer maneira. Uma verdade, para que ela seja benéfica, ela deve levar em consideração esses outros pontos na análise, para que ela possa ser proferida da forma adequada, da forma a contribuir para para a evolução ou para a condição daquele próximo, buscando sempre, claro, fazer a caridade através da palavra. Bom, Joana nos diz que não devemos transformar a verdade em uma arma de destruição ou de ofensa. Olha o quão grandioso é isso. A verdade, ela pode ser transformada em uma arma de destruição. Ora, se a verdade fosse sempre tão benéfica assim em sua totalidade, não deveríamos já, desde o início da nossa criação, ter o acesso a toda a verdade? Não viria Jesus, quando veio, trazer como missão toda a face da verdade? Literalmente cada detalhe? Mas não foi assim que aconteceu. Nós vamos, né? É entendido pelo Criador que a nossa evolução, ela se dará em passos muito mais largos, se formos tendo alcance a faces, a partes da verdade, que nos é possível compreender, para que assim consigamos evoluir. Então, o mesmo devemos fazer com o nosso próximo. Quantas vezes não nos sentimos no dever de proferir a verdade, seja ela da forma que for, assumindo uma postura de quem educa, de quem corrige ou, teoricamente, estaria fazendo isso. Mas o propósito nem sempre é esse e não deve ser. Nos remetemos novamente à teoria das três peneiras ou os três filtros trazidos por Sócrates, onde ele diz que tudo que for dito deve passar por esses três filtros, o da verdade, o da bondade e o da necessidade. Então, uma vez que nós já, a partir de uma análise profunda, concluímos que o que vamos dizer para o nosso próximo ou para um coletivo de pessoas é realmente a verdade que acreditamos, antes de proferi-la, nós devemos pensar. Existe bondade no proferir esta mensagem? Se existe bondade, se o propósito é bom, se é uma verdade para o bem, nós vamos para o terceiro filtro, que é o filtro da necessidade. Naquele momento, para aquelas pessoas, nesta determinada condição, existe a necessidade desta informação ser proferida? Ora, temos relatos bíblicos que comprovam que muitas vezes Cristo compreendeu que ele nada deveria proferir mediante a ignorância das pessoas com as quais ele estava relacionando. Então, temos que ter um olhar de aproximação, de compaixão, nos colocarmos no lugar do outro, para compreendermos se esta verdade deve ou não, se essa mensagem deve ser passada ou não, para avaliar qual é o melhor caso, qual caso é o mais benéfico. Ora, Jesus também se colocava muito no lugar do outro antes de passar a sua mensagem. Uma grande prova disso é que já no seu momento de crucificação, ele olha para o Pai e tem aquele diálogo íntimo com o seu Criador, dizendo, Este é um exercício que devemos fazer sempre que formos tomar esta postura de passar uma verdade à frente. Vamos pensar, olhar com empatia, com compaixão para o nosso próximo. E se olharmos para a nossa consciência deste modo, com certeza teremos uma boa determinação de se a verdade deve ser dita e, se sim, como ela deve ser dita, para que possamos atuar sob o prisma da bondade. Meus amigos, fiquem com essa reflexão, continuem, se tiverem outras ideias, contribuam conosco e, assim, nos encontramos no nosso próximo capítulo de estudos. Até breve!